E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim galera, aqui é o Dark trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui no jogo Gladiador Simulator Eu vou estar com meus inscritos aqui, Natsu e Nea, que eles vão estar me ajudando aqui a mostrar algumas coisas pra vocês Eles estão sempre comigo em todos os vídeos, eu agradeço demais a força deles, tá? Muito obrigado E desde já galera, muito obrigado pelos novos inscritos aí, tá? Ou quem tá acompanhando o canal, quem tá gostando dos vídeos, muito obrigado mesmo Obrigado pelos comentários, pelos likes, estamos aí na meta, estamos batendo na meta aí de 71, 71 inscritos aí Eu sei que é pouco, mas pra mim é muito, isso é muito importante pra mim, beleza? Sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? E voltando aqui pro vídeo gente, o item que ele tá dando hoje, o Gladiador Simulator Ele deu atualizado e tá dando outro Dominus, sim gente, outro Dominus É esse aqui gente, olha, esse Dominus azul aqui Lembrando que o Dominus antigo ainda tá aqui, com mais a espada Lunar aqui, tá? A Blade... A Lunar Blade, uma coisa assim né, que eu acho que tava escrito lá, porque aqui o nome dele tá em inglês A espada ainda tá aqui, quem ainda não viu, eu vou tá deixando no card aí pra vocês terem olhando o vídeo, beleza? Bom, as missões daqui são bem simples, bem fácil mesmo galera A primeira missão pra você tá completando aí gente, é fazendo log diário, tá? É 3 dias de logo, eu já completei um aqui O log, assim que você entrar no jogo, você vai vir aqui ó Tem esse calendáriozinho Ó, o primeiro log tá feito, falta 10 horas de tempo pra eu venho aqui depois dessas 10 horas e faço o segundo log E no outro dia eu faço o terceiro log Aí já vai tá completo aí essa missãozinha pra vocês A segunda missão galera, é matar o Ace King Boss Eu vou tá mostrando pra vocês onde ele fica, tá? E a terceira missão é passar 12 horas de tempo aí no jogo Só que, observação galera, não precisa vocês estarem 12 horas direto dentro do jogo Se vocês saírem e voltarem, o tempo de vocês vai tá salvo, tá? Então eu não tenho aquela preocupação, ah eu não vou conseguir porque eu vou sair do jogo pra ir pra escola Não, você joga um pouquinho, uma hora, duas horas Faz um cálculo aí do quanto dá pra você ir fazendo esses 3 dias de logo E quanto é que vai dar essas 12 horas pra vocês aí, beleza? Então é isso aí Eu vou tá mostrando aqui o Ace King Boss Eu não sei se o Nia pode ir com a gente aqui Mas eu acho que o Nath isso pode Ih rapaz, tá bugado, tá Será que vai morrer? Ih rapaz, não, acho que não Bom gente, bora lá, rapidinho aqui Tentam me seguir aqui gente Deixa eu ver aqui O Dark, o Nath isso pode né O outro que não pode A Nia tá, tá, vai ficar aí paradinho, coitado Bom galera, tá aqui ó O primeiro mundo é esse aqui O segundo mundo é do deserto né E o terceiro mundo é onde tá esse boss A gente vai lá, rapidola com ele Pra gente mostrar pra vocês Quanto é que ele tem de força Quanto vocês vão precisar também E já deixando bem claro pra vocês Que tá bem fácil de upar no jogo E é bem fácil conseguir chegar nesse mundo aqui E matar o chefe também, beleza gente? Deixa eu ver aqui ó Ele tem, ele dá 400 names de troféu aí Vocês vão precisar muito desse troféu E é 100B pra tá matando ele aqui Que isso Nath Que negócio esse tá entre as pernas do chefão? Pois é Rapaz, 100B 100B vocês conseguem fácil aí Fazendo o renascimento E pegando as coisas Vou tá matando ele aqui né Já matei ele uma vez Mas vou matar ele de novo aqui rapidinho O bicho foi que nem um pedaço de caca Deixa eu dar uma olhada aqui na missão Pra você ver que completaram Ah, e não completa mais Só completa uma vez mesmo Só passa uma vez Mas esse é o chefe sim gente, tá? Porque eu já tinha completado a missão Agora gente Pra você estarem chegando Vou voltar lá pro primeiro mundo Do que eu deixei unir sozinho lá Coitado dele né Vou voltar lá pro primeiro mundo E já volto aqui com vocês Ele sumiu já daqui gente Ele tá sumindo Ah, ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Bora aqui Gente, agora falando um pouquinho do jogo Vou tá só mostrando aqui pra vocês Vem ali onde vocês podem girar os pets Galera Tá aqui ó Você segue aqui Mas tem o pet OP Que é esse aqui galera O pet OP é esse aqui Que eu já tá ensinando pra vocês Como pega ele Vou tá mostrando aqui O pet OP Tá? Você vai ter que fazer o log de dois dias E ficar duas horas no jogo Você completando a missão do GC aí Você vai poder tá fazendo isso Aqui é o Pra poder transformar os seus pets Nos pets dourados Que a gente chama né Nos jogos Ou brilhantes Alguma coisa assim Você vai poder tá transformando Mas eu aconselho a vocês Não estarem fazendo isso aí Porque não vai ser de tanta importância É tão rápido Que você vai upar E matar os chefes Que vai acabar Que esses pets Que você vai gastar tanto Não vai ser tanto útil Assim pra vocês Tá? Vai acabar Que ele vai ser um gasto Desnecessário E vocês vão upar Rápido E não vão usar o pet Aqui são as espadas galera Tá? Vocês vão tá pegando Espada Machado Essas coisas tudinho Quanto mais é Troféu vocês tiverem Você vão poder comprar Tá aqui ó 200 troféu Aí vocês vão poder Tá comprando aqui E dando aquele booster Né? Na força de vocês Outra coisa que dá bastante booster É você estarem fazendo aqui É o renascimento Gente O renascimento é muito importante Também nesse jogo Pra você estarem upando Um pouco mais rápido O pet Eu aconselho vocês pegarem Três pets em cada fase No começo Três pets em cada fase Se vier um pet bom Desde aqui Do raro pra cá Pra lendário Pra épico Tá? É melhor ainda E o jogo atualizou um pouquinho Eu vou mostrar pra vocês aqui Que aqui ó Na arena pvp Foi a atualização Que chegou também Isso aqui gente Já Eu já falei da emissão De um gc Agora eu vou Tô mostrando pra vocês Como vocês vão upar rápido Pra chegar lá Naquele boss Mais rápido ainda Aqui tem uma situação Que é da arena pvp Pra que arena pvp Pra que eles colocaram Tá vendo o escuro Que eu tenho na mão No vídeo passado Eu não tinha esse escudo Esse escudo A gente pega aqui Gente ó Tá vendo essas almazinha Aqui parece um fantasma Não sei se é um fantasma Se é uma alma realmente Mas é com essas almas Que você vai conseguir Girar escudo E esse escudo Ele te dá Mais força também Tá Se vim aqui no item Vim aqui ó E vai dando um pouquinho Mais de força Pra vocês Estão equipados Aí com vocês Beleza E essas almas Vocês conseguem ali Na arena Eu vou tá só mostrando Aqui pra você Tentar matar alguém Ou se não Alguém me mata Ó Você vai só Tentar pegar um Sempre tem os runners Fugindo Pode ir demais No pvp Tem uns caras Que querem pegar Aqui escondido Ó Vou matar Vou matar Correu Correu Rune 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 Aí o outro Se aproveita ali Pra tá me sugando Legal Morri Mas assim gente Cada vez que vocês Vão matando uma pessoa Daqui Vocês vão conseguir Uma alma Uma alma Um fantasma Eu sei que vocês vão conseguir E cada fase que você tiver Você vai poder fazer Ó 10 Na fase do deserto Na fase do gelo Você já tem que gastar 20 E assim vai Assim vai Vai aumentando o preço Mas vai ficando Cada vez o escudo Mais forte Tá bom Bom gente Eu acho que isso era isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui mesmo no mundo Que eu possa Estar mostrando pra vocês Pra ajudar vocês Né Agora só deixar Eu vou pular aqui o carregamento Eita Que o negócio ficou bravo Tá gente Outra coisa aqui Que dá muito bom Pra vocês É isso aqui Vocês vão ter um giro Quando vocês entrarem no jogo E Se cair 1k de gema Galera Você já vem aqui Ó Eu acredito que é bom Vocês colocarem Power Vocês escolhem aqui Força E escolhem Patch Slot Tá É mais barato Vocês podem Se vir um card de gema Eu aconselho vocês a pegarem logo Um patch Tá Um slot de patch Pra aumentar o patch Que vocês vão ter aí Beleza Bom gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Sabe Quem gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal E ativa o sininho Pra estar recebendo a notificação Dos novos vídeos Beleza Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau